Música Fala galera do Breja Manicos Tamo agora aqui com a premiadíssima Quebra-cabeça dos três cariocas, amigo A gente tá falando aqui agora com o Dio Vamos falar com o Dio agora É um dos três cariocas Fala um pouquinho pra gente desse prêmio O que essa cerveja representou Eu sou suspeito pra falar Porque eu conheço cerveja desde o Rio Craft Beer E eu falei pra ele que ela ia ganhar o prêmio Então, fala um pouquinho aí, cara Cara, foi muito legal Porque essa cerveja a gente lançou, como você falou, no Rio Craft E a galera, todo mundo Pô, pirou nela, quebrou a cabeça com ela E realmente, a galera falou Que era a medalha garantida no Mundial E, cara, foi uma realização pra gente ver isso acontecendo aqui esse ano E a quarta medalha que a gente ganha aí no Mundial Então a gente tá muito feliz com isso E, cara, ela é uma cerveja excepcional, cara É muito boa, muito legal É tipo uma sobremesa Quase pra você mastigar, assim Você sente o aroma de sorvete napolitano, né Ela é uma Imperial Stout com lactose, nibs de cacau É, baunilha e morango É uma cerveja, cara, tá excelente, excelente Vale a pena vir provar aí Bom, o que eu tenho pra falar das três cariocas Eu já sou fã dessa cervejaria Pra mim a melhor APA do mundo é deles, a Lapa Valeu, galera Valeu, obrigado Agora estamos aqui na Jeffrey E com o Gilson Ele vai falar um pouquinho dos estilos dele Cara, já bebi umas três cervejas aqui no bate-papo informal E eu percebi, Gilson Que a Jeffrey trabalha muito com estilo livre Conta um pouquinho pra gente aí da história O porquê desse estilo livre Desde o princípio, a nossa essência foi fazer cerveja Pra qualquer um que tivesse bom gosto Independente de se o cara é cervejeiro ou não Se o cara gosta de design, se o cara gosta de música Se o cara gosta de moda Ele gosta de Jeffrey Foi pra eles que a gente fez isso E inclusive pros cervejeiros também Por que a gente gosta de trabalhar com estilo livre? Porque a gente acredita muito numa cozinha autoral A gente trabalha com as nossas essências e com os nossos gostos Então aqui é uma perseguição constante Por encontrar sabores que se encaixam É assim que a gente desenvolve nossas cervejas Queria fazer um convite Pra todo mundo que estiver assistindo Visitar a loja Conceito da Jeffrey Que fica no Leblon Chama Jeffrey Store E lá você vai poder também Vivenciar um pouquinho do nosso DNA Do nosso dia a dia E da nossa paixão Porque acima de qualquer coisa Isso aqui é o meu sonho sendo realizado todo dia Então entra no nosso sonho Vem beber com a gente E vamos ser felizes juntos Obrigado Galera Se quiser beber cultura Vem com o Brejo Harmoníacos Vem com a Jeffrey Tamo junto Brinde, saúde Saúde Fala galera Tamo aqui com o Barufa O cara da Overhop Barufa Além de fazer copo foda Qual a cerveja que você indica aí pro Mundial Essa que tu tá bebendo aí Essa aqui É a Hop Cerveja que a gente fez em 2015 Cerveja base em 2015 Foi feita por um grupo de amigos nossos De 1985 A gente se conheceu em 1985 no colégio Eles criaram o nome Eles desenvolveram o rótulo Que tá lindo O rótulo é todo baseado em Pac-Man Pra poder homenagear a nossa década de 80 Caralho que foda Isso eu não sabia Só que nos lugarzinhos Onde tem o Pac-Man É o lúpulozinho Que o caveirinho vai comer Ele come Isso E o fantasminha é o umbilho A rótula é bacana E a gente trouxe essa receita à tona Pra poder lançar aqui Só mudamos uma levedura Pra poder transformar ela em New England Ficar bem turva Aumentamos um pouco a lupulagem dela Mas a receita base é a mesma Foda Olha o copo Olha o copo Valeu galera Pra fechar Estamos com a caçula A caçula das campeãs Hashtag um ano Comemorando um ano da cervejaria Farra E quem vai falar pra gente é o Fabrício Fabrício, conta um pouquinho dessa história E levanta a taça meu irmão Gente Então Tem um ano A cervejaria Farra A gente Tinha lançado já o churro Backjack A gente resolveu Pra combinação de um ano Envelhecer ela em barril de Carvalho Embebido Em conhaque francês E aí O resultado Foi essa cerveja aqui Que é Hashtag um ano Campeã Aqui Medalha de ouro O Mujol da Vieira Galera Vem pra Farra Vem pra Farra Galera Vem pra Farra É isso aí Prejamanicos Fazendo a festa com a Farra Galera Vem pra Farra Vem pra Farra